Tem dias que eu só quero Dormir abraçado Acordado ao seu lado Ver um filme ruim Tem dias que eu quero discutir O quanto o mundo é redondo O quão pequenos somos Com o que está por vir Eu quero que o mundo Acabe em fogo Porque se fosse frio A gente ia morrer juntinho E é bom não chover nessa cidade Pra eu não ter vontade De curtir uma chuva agadinha E é bom não ter pipoca ou pão de queijo Eu lembro do teu beijo Eu não consigo ser sozinho E é bom não ter sorriso nem abraço Que me falta um pedaço Que eu perdi no teu zóio Oh, morena Que falta que faz A falta de paz Que eu tinha Oh, morena A culpa é do tempo Roubou nosso assento Do carro que ia pra lua Vai, morena Foi bem mais que amor Esqueci quem eu sou Quando cê não tá aqui Oh, morena Oh, morena Que falta que faz A falta de paz A falta de paz Que eu tinha Oh, morena A culpa é do tempo A culpa é do tempo Roubou nosso assento Do carro que ia pra lua Ai, morena Foi bem mais que amor Esqueci quem eu sou Quando cê não tá aqui Tem dias que eu só quero dormir